Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Notícias e Realities BR. Para você que é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o gostei, clicar no sininho e se inscrever em nosso canal para receber todas as nossas atualizações diariamente. Vamos para mais uma notícia. Bom, então vamos falar de A Fazenda 10. Como eu tinha falado no vídeo ontem, o Evandro Santos se tornou o fazendeiro, fazendo com que Ana Paula Renaud e Nádia Pessoa se enfrentasse aí na roça. E eu vim aqui trazer para vocês mais uma enquete aqui do site UOL. Lembrando, gente, que aqui é uma enquete feita lá no site, não é a mesma coisa do R7. Mas sempre o resultado é bastante parecido, dá muito similar com o site UOL. Lembrando aqui que o site UOL já conta com mais de 275 mil votos. E tudo indica que Ana Paula Renaud vai ser eliminada do programa, do Realities, com alta rejeição. Eu vou estar passando aí na tela para vocês e eu vou estar falando aqui também como está a porcentagem. Ó, Ana Paula Renaud está com 33,84%. Aqui, a enquete é para quem deve ficar. E Nádia Pessoa está com 66,16%. Tudo indica aí que Ana Paula vai sair com a rejeição muito alta pela enquete que tem aqui no site UOL. Com certeza, as pessoas que estão votando no site UOL estão votando lá no R7. Então, você que está votando aí, não deixe de votar pelo resultado. Continue votando aí, porque o que vale é o R7. Aqui é apenas uma enquete feita no site UOL. Então, é isso aí. Valeu.